Música Alô galera, aqui é a Claudia Souza da Revista Música E hoje eu tô com uma turma aqui da pesada São os The Leaders Quem não conhece os The Leaders, né? Essa turma aqui são os sesentões do rock Os sesentões mais maneiros que eu já conheci Primeiro eu vou fazer a apresentação Desse lado aqui Vênis Silva Vênis Silva, guitarrista? Guitarra solo Guitarra solo Dene Santos, baterista Marcos Soares, sai-se alfândido Joel Renato, guitarra básica com álbum Oswaldinho, do Teclar Dene Contrabaixista Ok, ok Essa turma aqui, gente, é da pesada Toca o rock do melhor Daqui a pouco vocês vão ver E eu queria que vocês começassem contando pra gente um pouco da história de vocês A banda surgiu em que ano? Bem Dizem que nossa memória é um computador, né? Se por acaso eu errar, eu vou pedir a ajuda dos meus amigos ali Então, vamos entender Vai se lembrar mais do que eu Eu acredito que foi por volta de 1963 Isso Dane, né? Mas o gostar da música começou um pouco antes, né? Sim Como o rock, no final dos anos 50 O pré-Jovem Barba, né? Carlos Monsar, cantor de Campeiro É, o Alicórdio Céline Campeiro E os grupos de cantores americanos E, principalmente, os conjuntos instrumentais, como eles chamaram conjuntas daquela época Shadows, inglês, elementary, americanos Esses dois foram referência de todo mundo que começou na música pop, né? Pop e foto daquela época Continua? Continua? Continua Fazendo sucesso essa turma Sim Tudo quanto é lugar que você vai Toca esse som E, até bem pouco tempo, o Shadows estava nativa Ele vai e volta, mas o próprio professorista do Shadows, como o Marv, ainda está nativo E de ventos, apesar do falecimento do baterista e do machista, estão nativa Eles vivem no Japão o tempo todo, fazendo alto sucesso Então, até hoje, esse tipo de música não estava funcionando Tocar Todo mundo aqui já fez viagem internacional, já? Eu já fiz a passeio internacional Agora Pra tocar, quem que já tocou fora do Brasil? Eu fiz a Argentina com o Gareta na época Argentina só Fui convidado pra ir pro México em 70, mas não fui E, até hoje, com o Simonal que eles foram para o Brasil Eu acho que ele é uma coisa Gente, como que era assim? Quando vocês começaram a carreira de músico de vocês Quais as dificuldades maiores que vocês encontraram naquela época? É uma dificuldade engraçada Nossa maior dificuldade quando nós começamos a tocar A gente começou a fazer os primeiros bailinhos, né? Na época, né? A nossa grande dificuldade era o repertório Porque a gente não tinha ainda muitas músicas pra ficar quatro horas tocando, né? E vejam o que é o destino A gente pegava algumas músicas Tocava elas umas cinco, seis vezes cada uma Ou mais, né? Até a turma ficar daquele jeito E se aguentava até o final do bairro, né? A gente tocava uma música, demorava cinco, dez minutos, tal Porque não tinha, né? A gente ainda... A gente pegava algum show, algum bairinho assim, meio rápido A gente queria fazer E fazer direito àquelas músicas A gente tocava certinho, bonitinho e tal Mas o repertório não era muito grande, não Era um repertório modesto, né? Nos bairros, aqueles bolerão, tcha-tcha-tcha, etc, e tal Nós não tínhamos assim uma grande variedade de música Com o tempo, é que a gente foi aumentando, tal O repertório, fomos criando músicas O João Reynardo, ele compõe também, ele é compositor Eu, de vez em quando, arrisco também alguma coisinha, né? E assim foi Vocês têm já CD gravado? Quantos CDs? É, nós chegamos a fazer um CD quando nós participamos de uma outra banda, né? É... Taitroka Foi, basicamente, música instrumental também Música instrumental É, interpretou, foi instrumental É, o Renê participou, você chegou a participar É, ele participou Ele tem música gravada com o Tio Daê, inclusive, foi tema de novela? Participou de novela? Foi da época Ah, é? Antônio Marinho, foi um dos primeiros, na época, compacto, de tema de novela, acho que foi o primeiro, cantaram assim, Palavarian, esse pessoal todo que participou da novela, a maioria, todos cantaram na música, e eu participei, eu trabalhava com ele, ele foi um dos atores principais da novela, e nós gravamos esse... Quem que aqui é músico no tempo integral? Assim, eu sei que agora alguns são aposentados, né? Mas quem que viveu sempre como músico no tempo integral? Eu sou aposentado e continuo trabalhando no mesmo lugar. Com música. Com música. Com música. E agora você, você foi, você conciliava uma arte com... É, eu era, na época, eu trabalhava como professor também universitário, né? Quer dizer, no começo a gente estudava e tal, mas depois a gente trabalhava, e sempre trabalhando e tocando também, né? Estudando, trabalhando e tocando. Hoje eu só me dedico aí um tempo somente à música mesmo, só projetos musicais para bandas de letras e tal, né? E é por aí. O plano B de carreira de vocês foi... Você foi professor? Eu fui músico. Músico tempo integral. Eu fui músico. Aposentei como músico e vim trabalhar com restaurante. Ah, o Marcos... Eu sou ex-professor de saxofone, agora eu não estou mencionando mais, porque... Então, você era professor de música no ano B. Professor... Eu fui professor de ensino médio, ensino superior. Por isso que você tem o cabelo todo branco? É, foi isso que eu acho. Principalmente, eu ensino fundamental. É, né? Eu era aula de quinta, eu estava sério, depois ensino médio, magistério, depois também ensino... E seus alunos deixaram você assim? Deixaram assim. Não são os 67 anos que eu tenho, mas... Agora foi o... Com 40 você já era assim. Não, mas ele é só fazer a banda, ele fica do... Quem que é o mais velho da turma? Sou o Oswaldinho. O Oswaldinho? É, o Oswaldinho. O Oswaldinho, você falou que você tem quanto? 75. 75, mas não aparenta, né? Não aparenta. Não aparenta. E o Benê? Eu tenho 55. Eu mais pouco. 55, você sempre foi músico também? Eu sempre fui músico, mas eu sou músico e clínico, né? Eu tocava tudo, né? Samba também. Enfim, tudo. E também, eu trabalho em várias áreas, né? Trabalho de várias áreas, então eu não entendo totalmente a música por isso. Trabalho com cosméticos, trabalho com pesquisas, com várias situações. Ah, entendi. Teve várias funções no seu plano B. Isso, no plano B. Legal, legal, gente. E de quando vocês começaram a tocar, essa experiência de vocês assim, tocando junto, teve algum fato engraçado aqui, quando vocês sentam assim, para almoçar, vocês lembram? Eu vou falar um só que os meus amigos aí vão se lembrar dos outros, né? Bom, um fato engraçado. Quando a gente estava tocando, fazendo bairro, eu não sei por quê, eu não sei se alguém mexia nos fios. Eu acho que fiquei com trauma de choque desde aquela época, né? Eu estava assolando as músicas, né? O pessoal lá acompanha, dali um pouco eles olhavam para mim e eu estava assim... Pô, o que está acontecendo com ele e tal, né? Aí eu falava, eu não podia, porque eu estava... Eu tinha ele contido lá, né, tocando. Eu não... Ah, choque, pô. Estou levando choque. Eu levava choque, aí todo mundo começava a dar risada. E nós tínhamos um cantor, né, na época, o Jair, que inclusive faleceu, ele sentava no palco, ele me via e ele, ao invés de se ir lá procurar, desligar o negócio, o cara começava a rir, ele tinha uma risada gostosa. O que que acontecia? Passava aquilo, todo mundo que estava dançando começava a rir também. E eu levando choque ali, ligado no 220. Isso é um dos fatos, né? Aí, meus amigos, é que não deve se ver. Tá, uma vez, uma vez aconteceu com o transporte nosso. É. No caminho para a casa, de volta, depois do baile até a noite, precisava de uma rádio com bico, é a rádio com bico em Guarulhos, de manhã, depois do baile, tudo com sono. E no caminho, de volta para casa, quebrou a cópia. Aí, nós ficamos, o que que nós vamos fazer? Bom, empurramos, olha, aí na antiga São Paulo Rio, que hoje apareceu altíssimo, empurramos lá perto de Amelino Natalás, empurrando a poma e não pegava, e todos os instrumentos lá dentro. Aí, o que que nós já vamos ver, o que que nós vamos fazer, vamos procurar um outro. E o Dani falou, eu voltei em casa. E depois eu vou lá para o baile, direto, naquela manhã, e falei, a gente faz o baile lá. Tudo bem. Aí, de repente, não chega a Kombi, que eles tinham pedido, e a banda toda ficou lá esperando, e ele foi para casa dele. Aí, o clube, que não tinha nos contratado, mandou uma Kombi buscar a gente e trocamos. Aí, não deu tempo para a gente chegar para montar o palco e tal. E, tudo bem, né? Cadê? Ele não chega. Aí, pediu para a Kombi, que nos levou e até a casa dele. Tivemos que quase que arrombar a porta e ele está dormindo pesado. Se a gente não tivesse ido para casa dele, não ia ter que fazer. Então, jogaram na cama. Jogaram na cama. Jogaram na cama. Jogaram na cama. Jogaram na cama e falei, como que está acontecendo? Como que está acontecendo? Você esqueceu? Esqueceu do quê? Era o evento lá que a gente ia fazer, né? Aí, eu lembrei. Então, foi a poema mesmo. Aí, já que eles estavam... Sempre tem isso aqui. Não foi engraçado. Foi estranho, né? Nós estávamos lá tocando no salão e chegou um artista perguntado. Ele não sabe o nome. Não vou citar o nome também, né? E ele pediu para tocar a música do David McLean, para a gente acompanhar a ouvir. E ele pediu o tom só maior na música, né? Temos o tom só maior e ele entrou cantando em ré maior. Totalmente diferente. É uma augustinia. Isso. Todo mundo já correu para o tom que mudou o tom automaticamente, né? Mudou o tom, né? Está entrando o tom que estava cantando. Mas ele pediu um tom, como ele é um artista, a pessoa que soubesse definir tons, né? E o tom entrou em um tom totalmente diferente. Nós correu para o tom dele lá e passou batido nisso aí, né? É assim, ninguém percebeu. Porque entrou no tom só maior, é... ré maior, pediu só maior. Correu para ré maior. E vocês acertaram. Acertamos, né? Nós conseguimos acertar. O que vocês consideram, assim, como mais importante dentro da carreira do músico? Agora, falando de músico para músico, né? Por exemplo, o que vocês adotam como critério dentro do comportamento de vocês para que o time sempre dê certo, para que as coisas fluam assim normalmente e seja sucesso? É, existem vários pontos de vista. Evidentemente, eu vou falar um e os colegas podem também opinar. A primeira coisa para que tudo dê certo é que a gente fale a mesma linguagem. Quando eu digo linguagem, não só a linguagem do cotidiano, do dia a dia, né? Mas, principalmente, a linguagem musical, né? E a qualidade do som, quer dizer, da música em si, né? Ela está implícita. E também dentro do contexto, é verdade. Naquilo que a gente faz. Então, primeiro, a gente precisa ter uma linguagem única, né? Porque, na verdade, é um trabalho de equipe, né? E, se nós nos entendermos e falamos a mesma linguagem, nós vamos poder fazer qualquer coisa que sempre vai dar certo. Nunca vai poder dar errado. Vocês costumam improvisar muito durante o show? A gente, a improvisar faz parte de cada música, né? Nós fazemos um arranjo. O João Vinardo, ele é que faz os arranjos. Não, eu falo assim, por exemplo, você faz uma programação. E, de repente, um de vocês cisma de mudar alguma coisa. Não acontece isso. Não, não. A gente já sabe aquilo que vai tocar, né? Eu entendi o improviso assim. Entendi o improviso na música. Mas a gente, não. A gente tem a música. Antes, nós conversamos. Olha, essa música vai ser assim. Fulano faz isso. Beltrano faz isso. Enfim. Aí, depois, é distribuído para cada um aquilo que vai ser feito. Cada um set list. Mas, antes, cada um de nós procura desenvolver aquela ou aquelas músicas que a gente vai fazer, não só no ensaio, mas também em shows, né? E cada um, basicamente, já traz aquilo pronto aqui. Então, nós não temos assim muito trabalho. A música, em alguma música, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho do que a outra, né? E nós fazemos isso. Nós já trazemos a coisa aqui e tocamos a música, mas é tudo pensado, né? Antes, né? Não temos assim o improviso. Ah, agora vai rolar. Não. A coisa, ela rola dentro do esquema musical. A única improvisação que a gente faz, por exemplo, é a alteração de ordem das músicas no set list. Então, a gente tá percebendo que pode ficar melhor aquela que tá lá na frente se tocar agora. Então, a gente pode ficar, a gente tem essa... Não, eu vejo que vocês são disciplinados. Quer dizer, eu penso assim, os caras que tocam há tanto tempo juntos, né? E, de repente, vocês ensaiam toda semana, vocês têm uma disciplina legal, né? Isso aí tem uma resposta. A primeira coisa que nós confessamos, para retomar os líderes, né? Foi fazer isso de uma maneira prazerosa. E todo mundo aqui, aposentado musicalmente, né? E, por exemplo, a profissão, nós resolvemos fazer, por prazer, primeira coisa. E, por gostado, da arte musical. Pelo conhecimento, também, que a gente tem da arte e sempre aprendendo. E esse foi o primeiro ponto. Então, vamos fazer com prazer. Desse prazer, tem os resultados profissionais ou não. Se tiver um resultado profissional, muito melhor, né? Se ainda não chegou pro resultado profissional, nós vamos fazer isso sempre, né? Foi o nosso propósito. Então, esse é o nosso ensaio. Toda semana a gente encontra. Ah, e tem outra coisa, né? Não posso deixar aqui falar. Tem uma espalha brindosa que eu tô na placa fria. Que merenda vai vir pra cá, hein? Que o merenda proporciona aqui. Aliás, é um motivo que eu falei que a gente vem, né? A gente não falta por causa, principalmente, da merenda. Principalmente da merenda. Pega a merenda. Deixa eu perguntar outra coisa assim. O que que, dentro da experiência de vocês, vocês podem passar pra toda essa galera mais nova, que tá começando. O que é que vocês não fariam de jeito nenhum agora, com a experiência que vocês têm? A CD. CD, por vontade de outros, né? Que nos obrigue a fazer alguma coisa que a gente não quer fazer. Entendi. Tipo, se gravar um CD num outro estilo que... Se eu tiver que gravar um estilo de... Por exemplo, vai um CD num outro... Eu não sou favorável pra mim. Vou achar de música, por exemplo. Eu não vou fazer. Fora da sua identidade. Dentro da banda de leaders, a nossa proposta é essa. Relembrar dos anos 60. Claro. Tem música dos anos 70. Tem música dos anos 50. Tem música de composição de vocês? Ainda não. Nessa proposta, agora não. Mas, certamente, mais pra frente, nós vamos ter uma abertura pra isso. Nesse momento, nós estamos discutindo, vamos ser sérios. Vocês já estão pensando nisso? Colocar composições próprias? Nós já conversamos, assim, aleatoriamente. Não foi definitivamente. Estamos amadurecendo aí. Vamos amadurecer. Isso é amadurecer. Eu tenho músicas opostas, só que é na linha da música da MPB. E, por exemplo, eu não trago essas músicas da MPB. Entendeu? Não vou colocar isso. Isso é um outro trabalho. Agora, se, mais pra frente, a gente decidir que é esse caminho que a gente quer, também, tudo bem. Mas, nesse momento, não. Nesse momento, a gente está enfatizando nos anos 60. Depois, vamos abrir um pouquinho mais pros anos 70, que já tem música ensaiada nessa fase. E alguma coisa também nos anos 50, final dos anos 50, que tem música. Então, nós fizemos também, só pra aproveitar o cancho que você falou, eu e você, nós fizemos uma música. Nós compomos uma música instrumental. Que faz, lembra? É. Nós compusemos, é sério. Nós fizemos uma música instrumental. Aí, legalzinho. Mas, agora, não está no repertório da música. É, não está no repertório. Porque, como tem muita música, a gente seleciona as músicas. Mas, só pra lembrar que a gente... Ele já é, já compõe, já compôs várias músicas e tal, e outros trabalhos. Instrumental mesmo, eu e ele fizemos essa daí, né? E pretendemos aí, futuramente, quem sabe, pintar outras músicas. A gente tem certeza. Do repertório, qual das músicas, assim, que dá mais prazer pra vocês? Eles são muito diferentes. Me cheio. Me cheio. Olha, nós escolhemos o repertório. Já pensando, pensando mesmo na vontade de cada um. E, nós chegamos à conclusão de que seriam aquelas músicas. Então, é o gosto de todos. Bom, então vamos ver vocês fazendo uma música agora. Vamos lá. Vamos lá então. Legal, vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Beni Silva. Eu comecei basicamente com uma banda que chamava-se de Collins, mas foi por pouco tempo. Inclusive nessa época, nós temos aí o nosso saudoso falecido, que continua sempre na nossa memória, o Antônio Marcos também, e outros colegas dessa banda, da qual a gente teve a oportunidade de tocar durante algum tempo. E logo em seguida, como eu tinha amizade com o João Rinaldo, que até hoje é o nosso companheiro, o compadre e amigo também, e aí nós dois começamos a estudar juntos, íamos para a faculdade, íamos para a escola, etc. E a gente viajava, trabalhava junto, e nós começamos então a falar de música, e juntamente depois começamos a formar a banda de líderes, que inclusive nessa primeira formação tinha bastante gente, mas basicamente era eu, o João Rinaldo, e outros colegas, o irmão Eduardo, Eduardo, o irmão dele também, Eduardo, e o Nenê também, que foi um dos fundadores da banda, eu, o Rinaldo e o Nenê, que tocava com a gente, e que hoje permanece basicamente nós os três, e também temos aí os outros colegas, o Nenê, temos aí o Marcos, que é um convidado de futuramente, de vez em quando ele faz alguns shows com a gente, e nós estamos aí fazendo algum barulho aí pela CIT. Eu sou o Nenê, comecei com os líderes em 63, em 66 eu saí do conjunto e me tornei profissional, fui músico da noite, trabalhei com o Útio Gaeta, um acordeonista muito famoso da época, trabalhei com o Simonal, pai do Simoninha, depois fui para o Terraça Itália, trabalhei 25 anos no Terraça Itália, como músico e como diretor musical, me aposentei na música e vim cuidar de restaurante, ao qual fui convidado pelo nosso amigo Beni, a voltar novamente a formar o conjunto dos líderes. E estamos aqui, tocando aqui, o pessoal chama a gente de velho, velho roqueiro. Estamos aqui como velho roqueiro e tocando rock, rock'n'roll. Mas porque muitos gostam nova, muitos são, muitos gêneros na minha vida. Oi, meu nome é João Rinardo. Eu comecei na música aprendendo alguns acordes com meu pai, que era filho de italianos e cantava umas músicas italianas em casa, e aprendi alguns acordes. Depois do conhecimento, de ter conhecido nosso amigo Beni, aí nós aprofundamos mais um pouco no conhecimento de mais alguns acordes com a tendência de roqueira, que era no início dos anos 50, pré-jovem guarda. Formamos os leaders, the leaders dessa formação atual, somos nós três, eu, o Beni e o Nenê. Dali pra frente fomos tocando em vários lugares, fizemos um canal novo, antiga TV Celso, programa do Ademar Dutra, Moacir Franco, e assim fomos seguindo. Em 70, os beats acabaram e os leaders também. Cada um seguiu, cada um seguiu pro seu lado. E eu fui, me transformei em professor da rede pública, ensino, e por muito tempo me aposentei como professor, e continuei na música, na música popular brasileira, com trabalho autoral. E fiz muitos, bem underground mesmo, bem em lugares, escolas, nos teatros alternativos, e gravei um programa no Canal 2, Cidade dos Meus Amores, falando da cidade de São Paulo, e levei meus alunos para participar também tocando, falando de flauta. E assim fui seguindo. Agora, depois de um tempo, nós resolvemos nos reencontrar musicalmente, porque, como amigas, a gente já continuava. E resolvemos, depois de aposentar, não tinha mais o que fazer, resolvemos voltar ao rock dos anos 60. E estamos aqui. Fizemos o último, o mais recente, o último não, que o último vai demorar para tanto, mas o mais recente show foi a virada cultural de São Paulo. Fizemos no Céu Vila Curuçá, e a recepção foi muito boa. Os meninos todos reunidos, e gostaram muito. Eu sou o Benê, eu sou o mais recente componente da banda de Líderes. Eu fui convidado pelo seu nenê baterista, generosamente, para trabalhar com ele nessa banda de Líderes. Eu estava afastado da música há uns 10 anos, e eu voltei a trabalhar com eles, estou muito contente. A minha carreira musical, eu estive em várias bandas, participei da banda do FUPA, que era um futebol, um futebol de salão, e também era conjunto, da banda Sinal Verde, grupo musical Prisma, dentre outros. Trabalhei também na banda Magia, que era a banda do Gilberto Barros, o Leão. Trabalhei durante um ano com o Gilberto Barros, o cheque da banda Magia, que era da administração dos músicos em geral. Eu estou nessa banda há mais ou menos dois meses, estou muito contente, porque o pessoal é muito humilde, sou muito educado, todos eles me receberam de braços abertos. Estou muito contente com esse trabalho. Estou feliz por estar fazendo parte dessa banda. Gravando. Boa noite, é um prazer estar gravando com vocês aqui. Eu estou, assim, participando desse conjunto já não há muito tempo, mas eu já havia trabalhado com um dos componentes do conjunto por duas vezes, mais ou menos há 30 anos atrás, quando eu conheci ele, que é o dono aqui do restaurante, e depois agora há 20 anos, 25 anos atrás, mais ou menos, trabalhei no terraço Itália com ele, e estamos aqui, assim, animando mais um conjuntinho aqui para nós se divertir, porque estamos todo mundo, assim, já com a idade um pouco avançada. A minha é um pouco pior que a dos outros. Eu comecei como músico em São Paulo em 1956. Eu sou o fundador da Orde dos Músicos. Trabalhei, fiz algumas viagens internacionais, em São Paulo, mais aqui por perto mesmo, como Argentina, Uruguai, Paraguai. E o resto foi viagem aqui no Brasil mesmo. Eu viajei muito. Rodei bastante de sul a norte. E muitas noitadas em São Paulo mesmo, trabalhando efetivo, né? Restaurante, boates, assim. E assim eu trabalhei 40 anos em São Paulo. E agora eu dei uma parada de 20 anos. Eu não ia nem tocar mais. Aí chegou esses amigos aqui, me animaram, me empurraram e eu voltei a tocar com eles. Me animaram e eu estou aí, estou voltando. É, não sei se vou fazer grandes coisas, porque eu parei muito tempo, né? Mas eu estou aí, tentando. Vamos ver o que dá para se fazer, né? Eu agradeço por essa entrevista e espero repetir essa entrevista mais algumas vezes nas noites de São Paulo. Bom, eu sou o Marcos Soares, saxabanista já há muito, há algum tempo que eu toco e tenho o prazer de estar tocando nessa banda de líderes. Os meus amigos são todas pessoas maravilhosas, certo? E é isso aí. Eu tenho um prazer imenso de tocar com eles. Porque o dono do restaurante é o meu compadre. Então é uma pessoa maravilhosa que eu não poderia falar não para ele. Eu não sou da banda, assim, direto, mas faço participações, né? Já tenho dois CDs gravados, sax Brasil, sax italiano e estou na carreira aí, batalhando aí para fazer uma carreira solo legal. Eu viajei para os Estados Unidos com o cantor Milton César, fiz África, Portugal, Canadá, bastante shows com ele. E agora estamos aí fazendo esse trabalho e atualmente eu toco também no restaurante Bambu, na zona sul de São Paulo. E agora estamos aí. E agora estamos aí. E agora estamos aí. Amém. 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 Põe o óculos e não vai enxergar de novo. Que amor. Põe o óculos e não vai. 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 E aí 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 E aí